Aí cachorro, ela veio atrás de pássaro É porque tem muito pássaro aqui, tem muito É... Tem roedores aqui, né? Aí eu vou tentar salvar ela É bom que... Não mata as bichinhas, sabe? Sai daí Sai daí, cachorro Vou tentar colocar ela dentro da zarrafa Pra dar pra ela pra natureza Vou tentar aqui Calma Não faça isso em casa, tá gente? Isso é perigoso Vou tentar salvar ela aqui Porque o certo Tem pessoas que quando vê elas assim É, tentam matar, né? Por causa... Imagina logo que ela é pra matar Mas na cidade não é pra fazer isso Elas não... Elas não tem... Elas não atacam ninguém Elas são... Elas se alimentam de roedores É... Pequenos sapos É... Pássaros Calma, rapaz Olha Vou tentar colocar ela dentro da garrafa Aqui pra mim poder soltar ela Difícil, não é tão fácil Calma Deixa essa cachorra pra lá Calma Vou tentar colocar ela aqui dentro Não é fácil, não Vou tentar colocar ela aqui Vou tentar colocar ela aqui Eita Ela vem bem pra perto de mim Calma Não ataca nunca Não ataca nunca Não faço isso em casa, tá bom, gente? Calma, calma Fica calma É ela dentro da garrafa Pra mim poder soltar ela lá Na natureza, né? Pra não sacrificar o animal, né? Certo é você Você não... Vai, vai É isso, entrou Entrou dentro da garrafa Cadê? Agora eu vou tampar aqui Ó Tampei a garrafa E é isso, ó Agora é só soltar na natureza Soltar ela na natureza Cadê o... Tá aqui uma tampazinha, ó Vou colocar aqui a tampazinha, ó Não vou apertar muito Que é pra não sufocar E vou soltar ali na natureza, ó E é isso aí Não mate os animais Porque eles fazem parte Da cadeia alimentar Tá bom, gente? É isso